Eu só queria ser normal, mas eu não sou É só puro trauma, confusão e se quiser Te mostro o meu melhor, te mostro o meu pior Te mostro a verdade, quer ser imperfeita e só Tá gostando de passar esses dias comigo? Eu tô, Ana Mas eu tô te agitando muito? Não Tirando de casa? Você tá boa É porque eu fiquei pensando quando ele falou pra falar pra dizer A hora que você quiser, você consegue Trocar seu terreno Gente, a vó de vocês também é assim Acha que vocês não querem comer a coisa Porque Você acha que eu não quero comer por causa de que, vó? Eu não quero engordar Gente, eu só não quero comer depois do almoço, entendeu? Nossa Minha vó quer socar a comida em mim, né, vó? Pô, aí eu devia ter que comer com ela só almoço mesmo Almoço eu vi que você não soube Carne, carne, carne Arroz, feijão Na casa de vocês, a vó de vocês também acha que vocês estão muito magrinho E tem que comer, 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 comer Vim pro salão lavar o cabelo Mas a gente vai usar o quê? GBR, ó Vem passar um dia comigo, com a Ana e com o Jack Começamos o dia na academia Mas antes de começar nossos treinos Temos que nos preparar, né? E pra isso, os meninos usam o Immune Power Da Flutish Patch Um suplemento feito com ingredientes naturais Que fortalece o que eu vou fazer Vem passar um dia comigo, com a Ana e com o Jack Começamos o dia na academia, mas antes de começar nossos treinos, temos que nos preparar, né? E pra isso, os meninos usam o Immune Power, da Flutish Patch, um suplemento feito com ingredientes naturais, que fortalece a imunidade e dá mais resistência física e alivia os sintomas de alergia. Você quer passear? Esse suplemento é de uso diário, promove o bem-estar e longevidade para nossos peludos. Chegamos em casa, é hora de relaxar, né? Com o Calmezem, eles ficam bem mais tranquilos. Ele é um suplemento com ingredientes naturais da floresta amazônica, que tem como objetivo equilibrar a ansiedade, controlar o estresse, a hiperatividade, deixar nossos pets com sono bem mais tranquilo.